Pessoal, tem uma coisa urgente para falar para vocês, a gente concluiu os trabalhos da CPI e do BNDES, só falta votar o relatório que dará, resultará no indiciamento de diversas pessoas, como ex-presidente Dilma Rousseff, ex-presidente Lula, como Marcelo Odebrecht, Joesley Batista, Wesley Batista, estamos também sugerindo ao Ministério Público que seja desfeito o acordo de delação premiada dos irmãos Batista, enfim. Eles ficaram bilionários, estão fora da cadeia, tranquilo, fizeram um acordo, mas na prática ninguém foi preso por causa do acordo deles, ninguém foi indiciado, ninguém foi processado, não tem réu, não tem nada, não tem nenhuma condenação, a delação não é só falar, é você apresentar provas, a colaboração premiada, no caso de organizações criminosas, você precisa apresentar a prova daquilo que você está falando, senão é só você falar qualquer besteira e sair da cadeia e fugir. Pois bem, além disso, parte do dinheiro que foi roubado, que foi desviado, que foi superfaturado via BNDES, pode ser recuperado, nós fizemos esse encaminhamento com base em relatórios do Tribunal de Contas, para que nós já consigamos, e para mim isso é o mais importante, recuperar a parte do dinheiro que foi desviado via BNDES para os cofres públicos, que é isso que interessa, fazer com que o país tome esse dinheiro de volta. Porém, esse relatório está sob ameaça, existe uma articulação do Partido dos Trabalhadores, claro, para derrubar esse relatório e fazer com que a CPI não tenha adiantado para absolutamente nada. E justamente em razão disso, eu preciso, nós precisamos, todos que trabalhamos todos os dias aqui, várias noites acordado, para justamente fazer uma boa CPI, fazer um relatório robusto, conseguir fazer o indiciamento correto, nós precisamos da ajuda de vocês para fazer com que esse trabalho não vá por água abaixo. A gente precisa pressionar e a gente precisa do voto dos parlamentares, principalmente dos partidos do PP, do MDB, do PL, do PSD, desses partidos que fazem parte da CPI e a gente precisa do voto deles para aprovar o relatório. Então, você, do seu Estado, pergunte para o seu parlamentar qual é a posição dele, pressione o seu parlamentar para falar a posição e justamente a gente conseguir fazer com que o resultado da CPI não vá por água abaixo. A gente não pode deixar, fui um dos vice-presidentes dessa comissão parlamentar de inquérito, sei da seriedade do trabalho que foi conduzido e nós não podemos perder esse relatório, principalmente sabendo que Dilma, tendo cometido todos os crimes que cometeu, está solta ainda aí, presidindo o país na época do Petrolão, tendo a chave do cofre e cedendo essa chave, compartilhando essa chave, não só para desviar dinheiro para o PT, mas também para o PP, para o MDB e para outros partidos, está aí solta, está aí livre, tranquilo, curtindo as férias, com o nosso dinheiro, inclusive, assessoria com o nosso dinheiro, motorista com o nosso dinheiro, passagem com o nosso dinheiro e isso é absolutamente inaceitável. A gente precisa da ajuda de vocês para garantir que essa CPI não seja mais uma daquelas que acabam em pizza. Legenda Adriana Zanotto